Bem aqui pessoal, vocês vindo até hoje no meu canal para fazer o vídeo número de I'm only on my world E hoje estou aqui no meu canal para mais um vídeo E hoje eu vou fazer um story time Bem, hoje o story time é engraçado e constrangedor E é difícil falar, mas enfim Hoje eu vou falar do dia em que eu fui assediado Sim, eu fui assediado por uma mulher adulta E se querem saber como foi essa história Fiquem até com o vídeo E se não mora, conteste o vídeo que fala É isso Bem, na verdade o que é o assédio? Antes de mais, como o YouTube também é educação Vamos aqui para o Google E vamos lá ver o que é o assédio Bem, na verdade o assédio cobre uma ampla gama de comportamentos de natureza ofensiva É geralmente entendido como um comportamento que ou importuna ou perturba E é caracteristicamente repetitivo Bem, existem vários tipos de assédios Assédio sexual, moral, idual, de senhorio, processual, judicial e eletrônico Mas hoje eu vou falar do assédio sexual O que aconteceu comigo? Bem, assédio sexual para quem não sabe É um tipo de assédio que pode acontecer em qualquer lugar Sendo mais comum, no entanto, no local de trabalho e nas escolas Trata-se de palavras, ações, olhares, gestos, símbolos ou comportamentos de natureza sexual Indesejáveis e não solicitados para Que fazem, não solicitados Que fazem o álbum sentir desconfortável Certo? Entenderam a ideia de assédio Entenderam a ideia de assédio Bem, na verdade é isso E foi basicamente isso que aconteceu comigo Bem, como é que foi isso e como é que aconteceu comigo? Bem, isso aconteceu com uma mulher adulta Para mim, uma mulher adulta que já tem esposo por acaso Ela é, se não me engano, sei lá, 7 anos mais velha do que eu 7 ou 8 Mais velha do que eu E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu no meu bairro No meu bairro No meu bairro Então, a jovem Viola no meu bairro E por acaso mesmo, vou dizer Ela é bonita É mais velha, mas é bonita mesmo A jovem me viola no meu bairro E todos os dias que eu passava Ela me cumprimentava Todos os dias mesmo Me cumprimentava Oi, querido Oi, bonito Oi, fofinho Nome deste género Mas eu nunca atuava aquilo a sério Porque era, epá, era uma mulher velha Em nenhum momento da minha mente Passou que essa mulher Quero aceitar Quero algo comigo Bem E lá foi indo Ela sempre me cumprimentava Tudo mais E eu também sempre respondia Sempre passava a lhe vir Algumas vezes cumprimentava Algumas vezes não Porque eu também não sou muito de cumprimentar Bem E lá foi indo Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo Bem, até que o outro dia ela me chamou E... Mas o que? Eu não lembro Até que o outro dia ela me chamou E me disse Estás bem E disse Ah, estou fixe, estou fixe Estás muito boa Estás muito ligue E ela me disse Estás muito ignorante Estás muito assim Não gostas de dar confiança E tudo mais E tudo mais Porque... Não gostas de dar confiança Porque lá no meu bairro Feliz ou infelizmente Eu não sou muito aberto Eu sou muito reservado Mesmo Com o ambiente Eu não falo Eu sou muito aberto com as pessoas por aí Mas quem não conhece Sou muito reservado Então sempre foi assim Lá Nunca cumprimentava-lhe tanto Não falava tanto Porque é mais velho O que é que eu vou falar Com o mais velho Que tipo de essa dúvida Com o mais velho Fiquei Ah Enfim Não liguei Fui Fui embora E lá foi No momento Outro dia Até que certo dia Nós estivemos juntos Num sítio Em que ela começou a fazer Eu estava no mesmo sítio Em que ela estava Em que ela começou a me olhar De um jeito muito Já Que eu fiquei Ela não estava ali assim Não Não Já E tipo Ela é uma mulher De tipo Já Alguém que está É tipo Quando tu estás a olhar Para uma baby Cuxa da baby E Ou quando a baby Está a olhar para ti E para blá blá Eram mulheres assim E ela não sentia vergonha Olhava para ela E ela continuava a mulher E tipo E foi assim Olhares Fazia coisas Tipo Para notar Que ela está presente Mas eu nunca prestei atenção nisso Porque eu também sou Um tolo Que novidade Porque eu também sou um tolo Nunca prestei atenção nisso Nunca levei-se nesse sentido Nunca vi-se nesse sentido E lá foi Foi indo Várias vezes Vários dias Até que certo dia Ela chamou-me de novo E me perguntou Ai E me disse Olha Estás bem Olha Sobe que tu Entendes as cenas de informática E tudo mais E blá 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 Porque eu na verdade Eu fiz ensino médio Em eletrônica e telecomunicações E Ah Disseram-lhe isso Ela Dizia Saiba-te de informática Eu tenho um computador estragado lá em casa Comutador que nem existia Na verdade Tenho um computador estragado lá em casa Que era que tu foste para lá Arranjar Perguntei O computador é de mesa ou portátil? Ela me disse Não é portátil Primeiro Depois Eu disse Ah Depois Então traz Traz o computador Porque eu não vou para a tua casa Ela disse Ah bom Vou trazer Naquele dia passou Não trouxe o computador No dia seguinte Nos encontramos Ela me disse Olha Não usou o computador ontem Porque o computador não é portátil É de mesa Eu fiquei Ah O computador estragado Eu senti Até o computador de mesa E portátil não sabe diferenciar Ok E lá foi E eu fiquei naquela Vais a ver Eu fiquei naquela Tá sabendo Ela quer Que eu arranje O computador Dê Que tem que me procurar Então Fiquei naquela 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 Até que ela Vem me dizer De novo Faz então Faz então Quando Vai lá na minha casa Se machucou Não é porque Eu disse Ah Tá bom Vou ver Um dia Mas nunca fui E aquilo passou E depois O que acontece Eu até Até esse momento Eu não sabia Que ela Tipo Tava Numa Sendear Não sabia Isso Que ela Tinha Comigo Até que Eu conversei Com alguém Lá do bar Um jovem Também Que é Não é tão Por cima A mim Mas é mais Por cima A ela E essa Uma conversa Tipo Desprovida Do homem Desprovida De qualquer Tipo De intenção Do homem Eu também Não lhe disse Que ela Fazia Aquilo Comigo Que falava Aquilo Comigo Ela Passar O jovem Simplesmente Simples Unicamente Começou Também Da outra vez Me convidou Para ir para casa Dela Me damos De água Ajudei Para a água E no fim O pagamento Foi Vocês já sabem E no fim Eu se assustei Começou Me quieto Não é Também Como sou Homem Eles já dizeram Que eu também Como sou Homem Sou mal Vocês sabem E a Ana Bem Fiquei Ok E a final É que tornou Um homem Mal Eu não sabia Não foi aquilo Ela me disse Aquilo E ela disse Ele disse Que ela mesmo Gosta muito Disso Disso E eu fiquei Meu Deus Não acredito Se eu fosse Para a casa Dele Ela podia Ele me disse Ela na verdade Faz coisas Ela na verdade Faz coisas Ou te puxa Ou te puxa Te chama Faz quase tudo Para conseguir Que tu vais Para a casa Dele Depois quando Chega a casa Dele Ela Te prende E não Deixa sair Até que Vocês façam O que é Suposto Eu fiquei Eu fiquei Não sabia Eu fiquei naquela Bem Ok Então fui assediado E eu não sou Então entretanto Eu quero dizer Eu quero deixar um conselho Aqui para todas as meninas Para todos os meninos Não façam Não façam assedio Alguém Só o fato De todas as taxas A ser repetitivo Com alguém Com uma coisa É assediar Porque eu assediar Que existem vários tipos De assédio Eletrónico Judicial Virtual Sansiorio Sexual E tudo mais Então E para as meninas Realmente protejam Se protejam muito Porque vocês são Os seres mais frágeis Que existem E evitem falar Com pessoas Nas redes sociais Que vocês não conhecem Mesmo na rua Falar com pessoas Desconhecidas Subiancar Desconhecidos Evitem tudo isso Porque alguém Está a ver lendo Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E assim Ganham o nome Every day Amo 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 Fale Amo